Um dos jogos mais queridos do Mega Drive, com um dos personagens mais queridos da Disney, o Pato Donald. E esse foi um dos primeiros jogos feitos entre a parceria Sega e Disney. O primeiro jogo, você já sabe né? É esse aqui, Castle of Illusion, jogo estrelado pelo Mickey Mouse. Mas eu sempre preferi o Donald ao Mickey Mouse, exatamente pelo seu jeito, por ele ser irritado e tudo acontecer de errado com ele. Eu me identifiquei bastante, porque eu sou meio irritado e muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que eu quero e eu me ferro. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, como que foi a criação e desenvolvimento de Quackshot. Como que eram os jogos da Disney na época. Como que ocorreu a parceria Sega e Disney. Como surgiu a divisão de games da Disney. Como que Quackshot se tornou um dos jogos mais queridos do sistema. E como a Disney começou a dominar a indústria de games. E tudo isso a gente vai ver agora. Então, bora! A magia dos jogos da Disney. No meio do entretenimento, existe um termo relativamente constante. Chamado de o filão do momento. Algo que está enraizado nas mais variadas mídias. Desde que a arte passou a ser o ganha-pão de alguns. A dita tendência. Isso acontece no cinema, na música ou mesmo nos videogames. E se hoje a Disney e suas obras possuem o posto de serem os maiores filões da indústria audiovisual. Muito pelas produções da Marvel Studios. E seus filmes capaz de gerar bilhões de dólares. No início dos anos 90, as animações do Walt Disney eram o foco de muitas adaptações dos jogos eletrônicos. A Disney, que para muita gente não precisa de apresentações. Já tinha lançado dezenas de filmes animados. Que sempre eram premiados e possuíam uma legião de fãs. Tendo assim uma cartela generosa de personagens adorados. Como Mickey, Donald, Pateta e toda sua turma. Além, é claro, de tantos outros que faziam sucesso nos cinemas em obras como Pinóquio, Aladdin e Peter Pan. Títulos que deram as caras nos games também. Nos consoles caseiros, isso começou com o Nintendinho. O console de terceira geração da Nintendo. Que era soberana no mercado ali nos anos de 1980. E o Master System. O sistema concorrente da Sega. Há exemplo de DuckTales, de 1989. Que trazia o tio Patinhas e seus sobrinhos numa aventura em várias partes do mundo. Ariel, a pequena sereia. Também de 1989. Que trazia a pequena sereia em missões no fundo do mar. E Ship and Dale, Rescue Rangers. De 1990. Em 1990. Adaptava a animação da dupla Chico e Teco. Com suas aventuras nos videogames. E com o lançamento do novo console da Sega em 1989. O Mega Drive ou Sega Genesis. Como é conhecido nos Estados Unidos. Que possuía o maior poder gráfico da época. Abriu-se uma oportunidade. De quase colocar em telas. Os próprios desenhos. Numa qualidade nunca vista antes. A Disney fez acordos. E fechou parcerias com alguns estúdios. Como por exemplo a Capcom. Que por sinal mais tarde. Desenvolveu a sensacional versão de Aladdin. Em 1993. Para o Super Nintendo. O console de quarta geração da Nintendo. Que veio para competir com o Mega Drive. Mas é bom lembrar que a própria Disney. Também criou um departamento da área de games. E demais softwares. Para adaptar as suas animações. A chamada Disney Interactive Studios. Que por sinal desenvolveu uma outra versão de Aladdin. Que saiu para o Mega Drive. Em 1993 também. Que era bem diferente. Tendo o Aladdin carregando uma espada. Para lutar com os inimigos. Enquanto no game da Capcom. O herói usava o pulo para causar dano. O bom de tudo isso. É que em vez de um. Ganhamos dois jogaços de aventura. Uma parceria que rendeu clássicos. Essa boa parceria da Disney com a Sega. Havia acontecido alguns anos antes. Fechando um acordo com a casa do Sonic. Onde viriam a desenvolver novos jogos. Para o seu grande console. O Mega Drive. O primeiro deles. Foi Castle of Illusion. De 1990. Estrelado por ninguém menos. Que o próprio Mickey Mouse. Um jogo de plataforma riquíssimo. Que se passa dentro de um castelo enorme. Com vários cenários inspirados. E fases repletas de plataformas temporizadas. Armadilhas e chefes. Vez ou outra. Vemos alguém aqui no YouTube. Falando de Castle of Illusion. Pois de fato. Foi marcante para a época. Ainda que seguisse a cartilha básica. Do que é típico de um jogo de plataforma. Sem grandes adições de mecânicas. Onde o pulo e os objetos pegos nos cenários. Eram os principais elementos. Para evoluir na campanha. E visivelmente. Ainda eram aparentes. As limitações técnicas. Que afetavam diretamente. Todo o flow e visual do jogo. Outro game da então parceria Disney e SEGA. Era Quackshot. Que agora tinha o Pato Donald como protagonista. A primeira vez que a SEGA apresentou o jogo. Foi em maio de 1991. Numa feira anual de tecnologia. A Consumer Electronic Show. Ou SES. O lançamento ocorreu ainda em dezembro daquele ano. Com pouca diferença de data em alguns continentes. Onde na América do Norte saiu em 19 de dezembro de 1991. E aqui no Japão em 20 de dezembro de 1991. Com os demais continentes recebendo uma semana depois. Como o game começou a ser feito na transição de geração. Da terceira geração. Do Master System. Para a quarta geração. Do Mega Drive. A ideia era lançar também para o console anterior. Mas a equipe decidiu tornar o Quackshot único. E fazer a versão somente de Mega Drive. Seria feito um novo jogo para o Master System. Esse chamado The Lucky Dime Keeper. Que saiu no mesmo ano. Mas possuía uma temática diferente. Trazendo outra aventura do Pato Nervoso. Com seus sobrinhos. E a vilã chamada no Brasil. De Maga Patológica. Já Quackshot traz o Pato Donald. Transvestido de Indiana Jones. Numa aventura que faz jus ao personagem homenageado. A história começa quando Donald. Mexendo nos livros do Tio Patinhas. Descobre a existência de um mapa. Que possui a localização de um grande tesouro. Conhecido como a herança do Rei Garúzia. E querendo ficar rico. Assim como o próprio Tio Patinhas. O Pato começa a planejar a viagem até o local. Onde estão as coordenadas desse tesouro. Só que em meio a isso. Ele não percebe que o vilão Bafo de Onça. Observa tudo aquilo. Descobrindo assim. Também a existência dessa suposta fortuna. E vai atrás dele. Para abocanhar a bufunfa primeiro. Mas Donald. Sem saber. Reúne os sobrinhos. Huguinho. Luizinho. E Zezinho. E parte para a aventura. Com sua roupa de explorador. E as ferramentas necessárias. Para essa experiência arriscada. Quem não gostou nada disso. Foi a sua namorada Margarida. Reclamando que a saída de Donald. E os meninos. Iriam atrasar o jantar. Quackshot. Chegou para mudar. Logo de início. É possível que o jogador escolha. Para qual fase irá primeiro. E assim como o próprio DuckTales. Do Nintendinho. O quarteto de patos. Viaja através de um avião bimotor. Controlado pelos sobrinhos. E é sempre importante salientar. Que mesmo escolhendo as fases. Para avançar por elas. É necessário possuir os itens necessários. Coisas que você coleta num cenário. E vai apenas usar em outro. Aliás. Cada um desses cenários. Representam um país do nosso mundo. Só que mostrados pela ótica caricatural da Disney. Resumindo. Você invade o castelo do Drácula na Transilvânia. Vai para o Egito. Para o Polo Sul. México. E outros lugares com características marcantes. Ah. Existe também. Alguns temas mais fantasiosos. E de terror. Como um navio fantasma. Ou então a cidade de Duckburg. Em Patópolis. E o game possui um aspecto de visão lateral 2D. Como era o jogo estrelado pelo Mickey. Só que diferente de Cast of Illusion. Que como já comentamos. Era um jogo de plataforma. Aos mods mais tradicionais. Quackshot era muito diferente. Do que se tinha na época. Dentro do gênero. Sim. Havia lá todo o sistema básico desse tipo de produção. Como pular. Correr. Atirar. E escorregar. Aliás. O uso de 3 armas resistentes no game. Para o pequeno número de botões do Mega Drive. Apenas 3. Obrigou a SEGA. A utilizar o Start. Como menu para selecionar cada instrumento de combate. E há de se destacar aqui. Que a troca de armas. No meio de momentos com mais ação. Complica um pouco o jogador no começo. As armas são o revólver de pipocas. O desentupidor de pia. E a goma de mascar explosiva. As pipocas. Ou melhor. As munições. Precisam ser recarregadas constantemente. Podendo ser coletadas durante a fase. A goma explosiva é mais difícil de usar. Pois Donald só consegue essa arma. Ao encontrar o Professor Pardal. Na cidade de Patópolis. Porém o desentupidor tem uso infinito. Tendo a função apenas de paralisar os adversários. Evoluindo durante a campanha. Quando começa amarelo. Depois fica vermelho. E no final muda para verde. Mas como estávamos falando. Quackshot adiciona em jogabilidade. Mecânicas que não eram comuns nesses jogos. A começar pela resolução de alguns enigmas. Coletar chaves. Em cenários diferentes. Para usar mais a frente. E até exigir que o jogador. Entendesse através de leitura. O que estava acontecendo na história. Para que pudesse escolher opções corretas. Em alguns momentos. E só assim. Era possível avançar para as próximas fases. A obra possui características. De dois gêneros muito conhecidos. No mundo dos games. O metroidvania. Muito simbólico. Por exigir que o jogador. Visite outras vezes. Os mesmos cenários. Que antes eram bloqueados. E após coletar uma habilidade. Ele ficará disponível. E outro estilo. Que são as particularidades presentes. Nos chamados adventures. Onde o entendimento da narrativa. É importante para a resolução de puzzles. Indo mais a fundo. Dá até para criar uma linha comparativa. De Quackshot. Com os jogos da saga Tomb Raider. Lançado para Playstation. Anos depois. Que traz a heroína Lara Croft. Em vários desses cenários. Desvendando mistérios. Em caças aos tesouros. E resolvendo enigmas. O jogo ainda impressiona. Tecnicamente. Acontece que Quackshot. Saiu ali no início do Mega Drive. Que ainda iria evoluir. Em muitos aspectos. E dessa maneira. O jogo não possui o save. O que eleva demais. A sua dificuldade. Principalmente levando em conta. A quantidade de objetos. Para coletar. E muitos lugares perigosos. A explorar. Sem falar que. Como é de costume. Nos jogos da época. Ao caminhar da aventura. As coisas vão ficando. Cada vez mais difíceis. E caso suas vidas. E continues. Se esgotem. Era necessário. Voltar tudo de novo. Lembrando que o Mega Drive. Funcionava dessa maneira. Pois sua proposta. Era trazer a experiência. Dos arcades. Para as casas. Onde nos fliperamas. Se os jogadores. Perdessem. Tinham que colocar. Outros créditos. E começar a campanha. Toda novamente. E somente em cartuchos. Especiais. Como foi o caso. De Sonic 3. Era possível. Salvar o seu progresso. Então. Basicamente. Você precisava jogar. Quackshot. Por várias horas. E perder. Muitas vezes. Para decorar. Todas as fases. E segredos. E como tínhamos. Que ler as falas. Dos personagens. Em inglês. O velho dicionário. Se fazia presente. Nas longas jogatinas. Noite adentro. Outro ponto. Que é preciso comentar. É a parte visual. De Quackshot. Que também. De certo modo. É prejudicada. Por essa limitação técnica. E até artística. Da época. O início das gerações. Em todos os consoles. Trazem jogos. De experiências. Mais simplificadas. Não apenas em mecânicas. Mas também. Do ponto de vista visual. Vamos lembrar. Que o mesmo console. O PS3. Por exemplo. Que tinha como exclusivo. Um jogo como Lair. De 2007. Possuía também. Em sua cartela. The Last of Us. De 2013. Que claramente. Mostra uma evolução absurda. Nem parece. O mesmo aparelho. Mas Quackshot. Está longe. De ser feio. O início. Então. É belíssimo. Cheio de cores. E formas definidas. Porém. Durante a jornada. Nitidamente. As fases finais. Parecem muito inferior. Ao começo da produção. Muitos cenários. Inclusive. Repetem objetos. E demais partes. Das construções. Em demasia. Ficando ali. Uma sensação. De altos e baixos. Que se for comparada. A outros títulos. Posteriores. Do Mega Drive. Deixam a desejar. Mas se tratando. De um jogo. De 1991. Quackshot. É muito bem servido. Nesse quesito visual. Tanto que foi muitíssimo. Elogiado pela imprensa. Onde a própria. Sega Pro. Colocou os gráficos. Como um dos melhores. Da época. Tal qual a trilha sonora. Algo muito importante. Nesses jogos. Da Disney. Temas que ficam marcados. Ali em nossas memórias afetivas. E no caso de Quackshot. Eles são muito bem utilizados. Pontuais. Em momentos precisos. E emocionantes. Nas ocasiões certas. A trilha é assinada. Por Shigenori Kamiya. Que também havia feito. Todas as composições. De Castel of Illusion. É fácil se pegar. Colocando em playlists. Um desses belos temas. Recepção. E crítica do público. Além do público. Adorar. E abraçar o game. Assim como fez. Com Castel of Illusion. Os veículos. De comunicação. Da época. Também foram. Muito favoráveis. A Quackshot. Onde a maioria. Deu boas notas. E ressaltaram. Suas inovações. Com alguns destaques. Para revistas. Como a Mega. Focada no Mega Drive. Que listou o Quackshot. Em sétimo lugar. Entre os melhores jogos. Do console. Damian Butt. Da Sega Pro. Elogiou os gráficos. E destacou. Os vários quebra-cabeças. Do game. Explicando que. Entre aspas. Se as ideias. Não forem originais. A maneira. Com que elas. São amarradas. Para acelerar o ritmo. É nada menos. Que de tirar o fôlego. Ainda que. Criticasse bastante. A confusão. Dos controles. Feitas com o arranjo. Do start. Da Sega. A conhecida IGN. Deu a Quackshot. Um 7.3 de 10. Também elogiando. Os gráficos. E as animações. Bem como descreveu. A trilha sonora. Como agradável. A Entertainment Weekly. Deu a nota A. E fechou. Com a seguinte declaração. Entre aspas. O que esse jogo. De ação e aventura. Tem em comum. Com os clássicos. Da Disney. Dos anos de 1950. Um herói. Completamente louco. Durante os vários ataques. De nervos. Do Donald. As penas do pato. Praticamente voam. Para a tela. Em seu colo. Essas palavras. São realmente. Um barato né. E algo extremamente. Relevante. Que Quackshot. Fez. Foi que. Antes de Sonic. A Sega. Já começava. A quebrar. A quarta parede. E brincar. Com seus personagens. Caso. Você deixe o Donald. Lá parado. Depois de um tempo. Ele vai virar. Para você. E começar a espernear. E isso. Naquele tempo. Era sensacional. Aliás. Quackshot. É um jogo especial. Eletrizante. E divertido. Elementos. Que traduzem bem. O que eram os jogos da Disney. Na época. Em que o Mega Drive. Reinava absoluto. E faça essa experiência. De conferir como está hoje. Esse que é considerado. Por muitos. Um dos melhores jogos. Do Pato Donald. Vocês sabem. Que eu tinha Master System. E eu não tinha Mega Drive. Cast of Illusion. Eu joguei. Só a versão de Master System. No entanto. Meus primos. Me emprestaram o Mega Drive. Por um tempo. Coisa de um fim de semana. E eu pude jogar. Quackshot. Era um dos únicos jogos. Que me emprestaram. Se eu não me engano. Era Quackshot. Golden Axe. E Altered Beast. Só que eu vou falar. Para você. Que o jogo. Que eu mais me diverti. Foi esse aqui. Talvez seja pela identificação. Que eu tenho com o personagem. Gosto bastante do Pato Donald. E por incrível que pareça. Era exatamente. Esse Pato Donald. Que eu joguei. Esse Quackshot. Aliás. O Quackshot. Japonês. Porque o Mega Drive. Dos meus primos. Era um Mega Drive. Japonês. Então está muito na minha memória. Essa caixinha. Essa ilustração. Os dois que eu tenho aqui. Tem o manual. E o cartucho. E o manual está zero. Parece que nunca foi folheado. E eu me lembro bem. Dessas ilustrações. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com o Quackshot. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Pato Donald. O protagonista do jogo Quackshot. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.